Música Olá, estamos com você nesse dia e este é o dia que Deus deu para nós para nós hoje juntos abrirmos a sua palavra nós estaremos hoje meditando num salmo muito tremendo que é o salmo 66 ontem nós falamos sobre atitudes que agradam o coração de Deus tão importante exaltá-lo, reconhecer que Deus é grande tão importante ter um coração quebrantado diante de Deus e muito importante também ter um coração que se arrepende diante de Deus e hoje vamos dar uma sequência falando também da grandeza do Deus a quem nós servimos o Todo-Poderoso Deus o único Deus que é o Criador dos céus, da terra e de tudo que há de nós inclusive nós fomos criados por Ele feitos a imagem e a semelhança deste Deus então hoje fique comigo esteja me acompanhando aqui porque estarei na palavra vamos abrir a Bíblia este é o programa Abrindo a Bíblia e hoje então estaremos no salmo 66 eu agradeço a Deus pela parceria que o Ministério Abrindo a Bíblia tem com a Nelly Modas e hoje estou vestida com um vestidinho muito bonito da Nelly Modas e você pode também conhecer a loja marcar aí uma agenda marcar um momento com ela agendar pelo telefone que está na tua tela 9136-382 e você poderá então conhecer a Nelly e conhecer tanta coisa bonita que está ali na loja só aguardando você eu agradeço a Deus também pela parceria que temos com o Centro de Beleza Adriana Oliveira e você pode também conferir o endereço da Adriana na nossa fanpage mas aí agora na tua tela está o número dela também para contato para você ligar agendar o teu momento no salão para você ficar muito bonita também eu agradeço a Deus por esta valiosa parceria e nós louvamos a Deus hoje também pela Igreja Evangelica Assembleia de Deus no Amazonas e Adão uma igreja atuante uma igreja forte uma igreja que tem visão de reino uma igreja missionária e visionária também liderada pelo nosso pastor pastor Jônatas Câmara uma igreja de excelência se você quiser conhecer um pouco mais aí na tua tela está o site da Iadã e você poderá então acessar, chegar aí e conhecer um pouco mais esta igreja abençoadora louvamos a Deus também hoje pela Faculdade Boas Novas uma faculdade de excelência aqui no estado do Amazonas aqui em Manaus e você vai poder também conhecer os cursos matrículas e tudo mais através do site que está aí na tua tela que você pode também entrar e conhecer e também pela IEBN que é o Instituto de Educação Boas Novas e eu louvo a Deus também pela parceria que nós temos com todos os semeadores você também oferece este programa quando você contribui quando você oferta quando você abençoa a Boas Novas e olha você não tem nem ideia muitas vezes de onde a onde alcance que a Boas Novas tem ela chega em lugares que você talvez não possa entrar mas ela entra uma programação saudável uma programação que traz vida porque traz Deus traz cura ela leva libertação uma palavra de vida para as pessoas então hoje convido você a ser um semeador da Boas Novas e também deste ministério que é o Abrindo a Bíblia no final deste programa nós vamos orar com você então nós vamos levantar um clamor ao Senhor pela tua vida pela tua causa pela tua necessidade na tua tela você vai ver um número para você ligar para nós usa esse número para você fazer esse contato e ligar para nós nossos atendentes vão te atender muito bem e aí você vai colocar o teu pedido estaremos aqui juntos levantando um clamor no final do programa pela tua vida pela tua causa amém nós cremos no Deus que pode um Deus um Deus que ouve um Deus que age a nosso favor e hoje vamos falar um pouco da grandeza deste Deus o Salmo muitos dos Salmos e toda palavra toda a Bíblia fala deste Deus do seu amor da sua grandeza do seu poder e nós precisamos reconhecer isso porque cada momento que a gente vê como Deus realmente é tremendo e grande nós começamos a perceber quão pequenos nós somos e isso é muito importante é muito bom precisamos saber que nós somos pequenos mas quando a gente se afasta um pouco de Deus nós começamos a nos achar grande nos achar potentes e invencíveis e aí isso é uma mentira porque nós somos pequenos então é bom nós reconhecermos a grandeza de Deus amém? eu vou para um pequeno intervalo mas eu volto com você daqui a pouco mais na palavra de Deus Música 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 Bem, estamos de volta com você neste momento e eu louvo a Deus pela tua vida porque você está ligado no canal de Jesus no canal que demonstra que você busca Deus porque quem liga na Boas Novas é porque quer mais de Deus na sua vida então hoje você está ligado no canal de Deus que transmite Jesus e hoje nós temos uma palavra de Deus para o teu coração ela está aqui no Salmo 66 e nós estamos dando de uma certa forma uma continuidade ao que nós iniciamos ontem falando sobre a grandeza de Deus e nós sabemos que Deus é grande agora precisamos sempre estarmos olhando para o nosso coração para ver se nós realmente estamos enxergando Deus como Ele realmente é muitas vezes nós sabemos que Deus é grande mas quando a gente passa por uma luta por uma diversidade por um problema a gente começa a ficar ansioso começamos a olhar para o tamanho da diversidade e aí nós perdemos o nosso foco do poder da graça da majestade do Deus a quem nós servimos e aí nós perdemos esse foco e Deus é grande poderoso muito maior do que esse problema que você agora está passando do que essa tristeza que você está vivendo agora do que esse impossível que se alojou dentro da tua casa da tua circunstância da tua vida algo ruim e você está aí preocupado Deus é maior agora você precisa reconhecer isso porque se você não reconhecer você vai começar a olhar para o problema e achando ele ser maior então hoje vamos colocar a nossa mente o nosso coração e vamos ver que o nosso Deus Ele é um Deus poderoso e Ele é poderoso a nosso favor isso que é tremendo sobre o nosso Deus é que Ele tem todo o poder todo o amor toda a glória toda a graça toda a misericórdia todo o favor toda a bondade toda a benignidade toda a paciência mas tudo isso direcionado a nós nós somos o alvo disso sabe então Deus é bom mas Ele é bom para você amém Ele é bom e Ele quer derramar essa bondade sobre a tua vida Deus é fiel e Ele quer que você seja o alvo desta fidelidade fiel na tua vida nas tuas circunstâncias em tudo que você faz mas para isso precisamos reconhecer Deus precisamos buscá-lo querer Ele estar perto dEle sabe as pessoas falam Deus está tão longe de mim não é porque Deus se afastou é porque a pessoa se afastou de Deus então hoje nós vamos falar um pouco sobre essa grandeza de Deus vamos dar uma sequência ontem falamos atitudes que agradam Deus a primeira delas é a gente reconhecer que Ele é Deus que Ele é forte que Ele tem todo o poder que Ele tem toda a graça que Ele tem todas as coisas na mão Dele que Ele está acima de tudo e de todos mas precisamos reconhecer o poder e a soberania de Deus aí nós temos que também estar quebrantados porque a Bíblia fala Deus diz para quem eu olharei eu sou alto sublime habito na eternidade Deus é tudo mas Ele fala eu moro eu habito lá mas eu habito também e qual é o outro lugar que Deus deseja habitar além daquele lugar maravilhoso que é a glória Ele fala eu habito no coração que é contrito no coração que está ali sabe contristado no coração abatido esse é o lugar que eu gosto de fazer residência para vivificar da vida para levantar essa pessoa para dar significado a vida dela para dar a ela esperança para dar a ela o que ela precisa porque Deus traz vida Deus é vida então hoje vamos dar uma sequência sobre o que falamos ontem porque nós podemos então ir neste salmo que ele é tipo assim uma continuidade eu estava lendo esse salmo ontem eu e meu esposo nós estávamos já para descansar para dormir e nós abrimos nesta palavra e eu pensei eu vou falar essa palavra amanhã abrindo a Bíblia porque tocou muito meu coração e o dele também nós estamos refletindo nesse salmo e ele é um salmo muito forte que fala da grandeza que fala da fidelidade que fala das ofertas de gratidão que nós precisamos agradecer a esse Deus e olha como ele começa aclamai a Deus toda a terra salmodiai a glória do seu nome dai glória ao seu louvor já está dizendo de cara aqui cantai a Deus salmodiai seja grato reconheça que Deus é fiel que Deus é Deus que Deus é grande mas quem vai reconhecer as árvores o mar não eles não tem voz reconheça quem pode falar que é você e fale para Deus Deus tu és grande tu és maravilhoso tu és fiel tu és soberano tu tens todo o poder as vezes a gente gasta tanto né fala, fala tanta coisa que não não tem tanto importância e nós somos tão econômicos né tão mesquinhos falamos tão pouquinho para glorificar Deus ora seja generosa generoso e glorifique como diz o salmista que ele já começa dizendo ele está falando aqui aclamai dizei toda a terra cante salmo salmodiai a glória do seu nome e dai louvor e glória e dai glória ao seu louvor dizei a Deus você pode dizer hoje está aqui é bíblico dizei a Deus que tremendos são os seus feitos você pode você tem liberdade de dizer Senhor quão maravilhoso tem sido os teus feitos e você pode ser mais específico ainda na minha vida na minha família no meu lar na minha circunstância no meu ministério naquilo que estou fazendo no meu trabalho nos meus estudos Senhor tantos benefícios tantas bênçãos tanta provisão tanta fidelidade claro que a gente tem luta temos dor temos adversidade todo mundo tem mas temos um Deus que é fiel um Deus que nos leva um Deus que nos garante a vitória então hoje faça como diz o salmo dizei a Deus pode falar abra tua boca e diga pra Deus Deus tremendo são as coisas que tu tens feito na minha vida na minha família e as coisas que tu tens feito neste mundo os teus feitos pela grandeza do teu poder a ti se mostram submissos os teus inimigos é isso é forte Deus é poderoso e ninguém subsiste a ele e o inimigo de Deus que é teu inimigo e meu também ele está também submisso a Deus por isso você não precisa ter tanto medo dele assim porque Deus é maior e Deus está acima por isso vamos falar vamos fazer como diz aqui o versículo 2 dizei a Deus você pode dizer a Deus hoje você tem essa liberdade de chegar a Deus e dizer que ele é bom que ele é fiel que ele é teu amigo que ele é o teu pai que ele é o teu provedor que ele é aquele que tem andado com você nesse vale que você tem chorado mas ele tem estado com você diga ao Senhor diga a ele abra tua boca você fala o dia inteiro com pessoas fale com Deus reconheça ele amém olha o que diz aqui o versículo 4 prosta-se toda a terra diante perante ti canta salmos a ti salmodia o teu nome vinde e vede as obras de Deus tremendos feitos para com os filhos dos homens Deus é fiel conosco Deus tem nos dado tantas bençãos sabe a gente olha para o nosso Brasil e sim temos tido momentos difíceis na arena política na questão também de tantas crises que nós estamos passando mas pare e pense Brasil tem sido um país guardado sabe de grandes terremotos de grandes maremotos que são os tsunamis Deus tem nos guardado Deus tem nos protegido Deus tem estado com esta nação Deus tem dado liberdade para nós de cultuar de falar de expressar tem países no mundo aí afora que as pessoas não podem falar daquilo que elas creem de Deus do amor dele não tem liberdade de expressão são presos não tem liberdade de ida ou vinda não pode sair quando quer voltar não pode nem sair para outros países visitar outros países estão presos ali são reféns de uma de um governo sabe que é corrupto que é retógrada que é um governo triste e nós estamos aqui com liberdade temos lutas temos mas somos livres então temos que reconhecer e dizer adeus Senhor obrigada obrigado pelo meu Brasil pelo país que eu vivo obrigado Senhor vinde vede as obras o que Deus tem feito por você ele converteu o mar em terra seca atravessaram o rio a pé e ali nos alegramos nele aqui ele está falando então estão voltando ali lá para o povo de Israel que quando Deus tirou eles do cativeiro tirou daquela vida miserável presos ali no Egito sendo massacrados judiados como escravos Deus falou basta vou tirar vocês para um novo tempo uma nova terra que emana leite e mel para um novo momento e Deus tira mesmo só que o primeiro desafio deles foi o mar vermelho o mar que estava lá e eles tinham que atravessar aquele mar e aqui eles estão falando aqui recordando por que que esse Deus é tão maravilhoso e grande olha ele converteu o mar em terra seca e fez isso mesmo o mar se abriu de tal maneira que quando ele se abre ele faz assim uma parede grande aqui a água e a terra seca que é o solo daquele mar ficou seco para o povo de Deus passar e chegar até outro lado quando o inimigo veio para pegar o povo de Deus porque o faraó deixou ele sair mas depois ele falou sabe uma coisa eu vou correr atrás e pegar tudo de volta e vou trazer eles para eles serem meus escravos de novo quando ele faz isso com seus cavaleiros e corre atrás ele vai mas quando ele chega para o mar e o povo acabou de atravessar a pé enxuto terra seca aquele mar se fecha as águas vêm e mata os cavalos e os seus cavaleiros cavaleiros todos eles gente de alto escalão os seus ministros o próprio faraó os soldados todos foram mortos e aqui eles estão lembrando porque a gente pode dar graças a Deus ora porque ele nos fez passar atravessar em terra seca e atravessar o rio a pé depois que eles chegaram na terra prometida eles precisavam atravessar o rio Jordão e aqui o rio parou secou e o povo atravessou de novo a primeira parte aqui está em êxodo 14 se você quiser conferir êxodo 14 e Josué capítulo 3 fala sobre eles passando ali então hoje o que Deus tem feito na tua vida você pode lembrar dos feitos que Deus tem permitido das bênçãos do milagre da provisão que Deus tem feito na tua vida ou você só pode lembrar de desgraça e tristeza e chorar e murmurar eu creio que Deus tem feito muita coisa boa na tua vida assim como ele tem feito na minha tenho lutas tenho mas eu não posso esquecer dos benefícios dos milagres da bondade de Deus sobre a minha vida e da minha família e você também provisão bênçãos sabe recentemente os Estados Unidos comemorou o dia de ações de graça o Thanksgiving Thanksgiving é dar graças que coisa linda onde tudo é um feriado nacional tudo para famílias se juntam em volta de uma mesa e agradecem a Deus ações de graça então você tem muito motivo para agradecer a Deus e aqui ele está falando estão lembrando ora nós saímos daquela terra que já era escravo atravessamos com pés e enxuto aquele mar depois veio o rio caudaloso que Deus fez parar abrir atravessamos mais Deus estava conosco Deus está conosco Deus estará conosco lembre os feitos do Senhor é bom porque você se torna grato e você começa isso começa a gerar fé no teu coração para você crer que Deus está na tua vida amém nós vamos agora para o nosso intervalo e vamos voltar aqui na palavra tá bom é rapidinho nosso intervalo e daqui a pouco mais nós voltamos com você bem estamos de volta com você nesse momento e nós louvamos a Deus pela palavra dele estamos falando sobre a grandeza de Deus e como é importante nós reconhecermos como é importante nós lembrarmos os feitos que Deus fez na nossa vida porque se a gente não lembrar a gente vai só ficar lembrando de coisas ruins temos que lembrar que Deus tem sido fiel até hoje até esse presente momento e continuará sendo então aqui eles estão lembrando olha o que Deus fez por nós olha os grandes feitos os milagres que Deus maravilhoso nós servimos e hoje você precisa reconhecer também mesmo que você esteja passando por um momento de dor olha esse momento vai passar e você vai pra frente voltar e falar poxa eu passei mas Deus estava na minha vida veja a sequência deste salmo tremendo aonde ele diz aqui ele em seu poder governa eternamente os seus olhos vigiam as nações não se exaltem os rebeldes bendizei ó povos o nosso Deus fazei ouvir a voz do seu louvor o que preserva convida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés Deus não permite você cair tropeçar e ficar prostrado mesmo que você tropece Deus te segura ele não permite que você fique prostrado e ele guarda a sua vida preserva a sua vida preserva a tua alma Deus tem guardado você tu não deixaste aqui olha só e não permite que resvalem os pés mas olha que interessante também o que Deus faz pois tu ó Deus nos provastes Deus prova a nossa fé isso é verdade então não fique achando ah mas Deus está fazendo isso comigo só eu estou passando isso todos nós passamos provações porque Deus permite está aqui Senhor tu nos provaste Deus permite provação na vida daquele que serve ele que reconhece que ele é grande que ele é maravilhoso que ele é Deus Deus permite um dia Deus falou isso pra mim estava na minha casa triste um dia ele falou assim olha você vai me vai me agradecer muito ainda e se alegrar por eu ter permitido você passar por este vale Deus falou eu permiti então aqui ele está dizendo pra nós assim pois tu a Deus nos provaste acrisolaste nos como se acrisola prata é um processo forte pelo fogo você acrisola aquela prata você faz aquilo aquele você bate aquilo você faz ele fazer aquela prata num objeto bonito assim Deus também faz com a gente porque ele quer a gente ficando mais parecido com Cristo então ele nos acrisola como a prata ele nos prova e tem mais olha que Deus permite tu nos deixaste cair na armadilha oprimiste as nossas costas está falando daquele povo lá do Egito foram lá foram oprimidos foram escravos foram maltratados fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça o povo que desobedeceu a Deus estavam ali vivendo debaixo do jugo de faraó passamos pelo fogo passamos pela água porém afinal no fim de tudo tu nos trouxeste para um lugar espaçoso e por isso nós vamos te louvar e apresentar os nossos votos o nosso sacrifício a ti olha que lindo eles reconhecem Senhor as provações foram grandes e tu permitiste tua mão não se recolheu mas tu deixaste que isso entregaste aos nossos inimigos para que esse mal viesse então Deus não poupa Deus permite todas as coisas cumpriram para o bem Deus permitiu por um propósito para purificá-los para transformá-los mas no final Deus os tirou Deus deu livramento Deus deu vitória Deus deu a eles um final que diz aqui levou-os para um lugar espaçoso tirou eles aquela dor e levou-los para um lugar chamado Canaã a terra prometida e deu a eles a vitória e aí eles falam aqui vim de ouvir todos vós que temeis a Deus e vos contarei o que tem feito por minha alma e aqui ele fica mais pessoal ainda dizendo olha ele começa aqui no geral o povo daí ele começa dizendo veja agora e veja a minha história a minha vida pessoal o que Deus tem feito se nós pudéssemos falar cada um de nós eu sei que você está só me ouvindo você está aí mas se você pudesse falar também para mim você diria também veja o que Deus fez na minha vida olha a provisão olha a cura olha a restauração olha a provisão que ele não tem deixado faltar então hoje veja isso não veja só as tuas dores as tuas limitações porque a gente gosta de olhar só isso ah hoje não tem hoje eu não posso hoje está ruim e ontem estava assim e está dessa maneira a gente só olha para o negativo mas veja aquilo que Deus fez aquilo que Deus é na tua vida e comece a contar as maravilhas do Senhor isso agrada a Deus e é necessário sabe porque Deus permite por um propósito mas ele vai tirar você para um lugar espaçoso é bíblico o choro dura por um tempo mas a alegria de Deus virá porque as nossas leves e momentâneas tribulações produzem um eterno peso de glória sem nenhuma comparação então Deus tem um propósito mas agora como é que você está reagindo aos propósitos de Deus aqui o salmista ele começa do princípio até o fim fala de dor fala de ser né de ser aqui como ele faz com a prata aqui né ele fala aqui de ser acrisolado fala de armadilha fala de pessoas ter batido de problemas de provação mas ele fala mas tu Senhor nos trouxeste tu nos permitiu mas nos tirou para um lugar espaçoso Deus tem um lugar espaçoso para você Deus tem um momento de festa de alegria de paz de restauração para você de restituição não reclame não murmure não fique ali sabe falando coisa que não se deve falar continue na presença de Deus continue louvando Deus continue buscando ele reconhecendo a fidelidade dele na tua vida continue persevere e vai chegar o momento por causa da tua perseverança por causa do teu coração que não parou de louvar não parou de agradecer não parou de reconhecer quem Deus é Deus vai trazer você a restituição e a restauração a restauração e a restituição é para quem persevera porque tem uns que param no caminho sabe uma coisa não estou vendo nada aqui só tem luta cadê o que está acontecendo onde está Deus por que está permitindo se você continuar dessa maneira reclamando murmurando vai prolongar mais é que nem o povo de Israel eles murmuravam reclamavam xingavam estavam estressados e Deus permitiu eles ficaram dando voltas naquele deserto que era para ser 40 dias tornou-se em 40 anos isso quer dizer que nós também podemos adiantar podemos depende da nossa atitude e aqui esse salmista falando olha passamos por tudo isso mas Deus estava com a gente e nós vamos continuar e nós vamos vencer e Deus nos deu graça e a gente venceu então hoje para de reclamar para de murmurar para de olhar só para o negativo mas olhe para a fidelidade o amor e a graça que Deus tem derramado sobre a tua vida tua circunstância sobre a tua família e sobre a tua vida pessoal aí eles foram eles venceram perseveraram hoje Deus está falando com você Deus está dizendo persevere não chuta o pau da barraca não chuta tudo e fala acabou estou ouvindo mas Deus olha Deus fica em silêncio e quando Ele está em silêncio é porque geralmente Ele está trabalhando por você o que você vai fazer enquanto Deus trabalha a teu favor porque a Bíblia fala em Isaías 64 que aquele que espera em Deus Deus trabalha a favor dele então você está esperando em Deus Deus está trabalhando enquanto Deus trabalha louve Ele enquanto Deus trabalha a teu favor engrandeça o nome Dele cante louvores a Ele glorifique Deus enquanto Ele trabalha a tua causa agora tem o empecilho e está aqui no final porque aqui não fica nada sem ser falado resolvido Ele fala a Ele a Deus eu clamei com a minha boca e com a língua exaltei mas olha só porém se contudo está aqui o versículo 18 se eu no coração tivesse contemplado contemplado a vaidade isso quer dizer se eu tivesse contemplado o pecado segurado o pecado no meu coração o Senhor não me teria ouvido o Senhor não teria me dado a vitória o Senhor não teria respondido a minha oração se eu tivesse guardado o pecado no meu coração e é isso que é muito importante você entender hoje muitas pessoas estão pedindo Deus um milagre estão pedindo Deus uma libertação por alguém estão pedindo a Deus uma restituição uma restauração de saúde ou de finanças ou de uma circunstância de um relacionamento mas se meu coração atentar a maldade ao pecado Deus não pode agir em mim e através da minha circunstância porque eu estou bloqueando Isaías 59 fala isso lá no Antigo Testamento também onde o profeta fala que Deus fala assim Deus fala as minhas mãos não estão encolhidas os meus ouvidos não estão agravados eu estou ouvindo eu quero alcançar eu quero pegar vocês para abençoar mas diz Deus tem uma coisa que impede a minha bênção chegar é o vosso pecado por isso nós temos que entender que nós precisamos reconhecer Deus grande e nos arrepender dos nossos pecados da nossa maldade da nossa do nosso mesquinhez porque Deus não vai ouvir tem algo que nos separa dele é a nossa maldade nossos pecados e está bem claro aqui não precisa nem traduzir não precisa nem explicar está aqui se eu no meu coração tivesse atentado ao pecado contemplado dado guarida segurado aquela maldade o Senhor não teria me ouvido entretanto Deus tem me ouvido e me tem atendido a voz da oração por quê? porque eu me arrependi ele não fala aqui essa palavra arrependimento mas subtende-se que ele foi ouvido por Deus porque ele reconheceu Deus ele se humilhou diante de Deus ele se quebrantou e ele se arrependeu dos seus maus caminhos e aí ele se ele pôde então receber a resposta de Deus a vitória de Deus entretanto Deus tem me ouvido e ele tem me atendido a voz da oração bendito seja Deus que não me rejeita a oração nem aparta de mim a sua graça portanto hoje vamos fazer a nossa parte a parte de Deus é derramar graça sobre nós a parte de Deus é nos abençoar restituição não é a gente que faz é Deus que faz restauração não é nosso departamento Deus pode nos usar no processo a minha vida para ser um agente para que seja restaurado mas em última instância o restaurador é Deus o restaurador é Deus o restituidor é Deus o que é a minha parte então reconhecer Deus exaltar ele amar ele me submeter a ele segundo qual outra parte que eu faço qual é a outra parcela minha sempre ter meu coração quebrantado diante dele e que mais me arrepender me arrepender dos meus erros para que eu possa então viver a restituição o milagre a não só a restituição mas a restauração que Deus tem para mim que todos nós possamos dizer essa palavra aqui eu vou ler ela que todos nós possamos dizer bendito seja o meu Deus que não me rejeita a oração nem aparta de mim a sua graça ele tem me ouvido ele tem me ajudado porque eu tenho reconhecido quem ele é eu tenho quebrantado meu coração diante dele eu tenho me arrependido dos meus erros é isso que Deus quer para você hoje porque Deus quer derramar para você ou sobre você muito mais do que você está imaginando você está achando que ah Deus só quer dar isso aqui para mim é contra a gota não Deus quer te abençoar muito mais mas muito mais do que você está imaginando muito mais do que você está pedindo dele muito mais do que você está pensando Deus quer mas Deus quer que você reconheça quem ele é que você agradeça e que eu também e que no nosso coração haja espaço para mais o maior quebrantamento diante de Deus e haja espaço para também um sentimento de arrependimento de nós enxergarmos o nosso erro e confessar a Jesus amém se você quiser dar uma olhadinha nesse salmo eu recomendaria é o salmo 66 ele é tremendo ele começa com o reconhecimento Deus aclamai a ele salmodeai da glória dizei que tu és tremendo sabe dizei a Deus e aí ele termina bendito seja Deus do começo ao fim porque quando eu falo ele me ouve ele tem ouvido a minha oração passei por prova passei ele permitiu permitiu mas Deus tem me dado graça e ouvido as minhas orações sabe não tem coisa melhor do que Deus ouvir nossa oração não existe coisa melhor do que ter não ter nenhum impedimento entre nós e Deus e o que nos impede eu e você de Deus pecado por isso é importante livrar de pecado e livrar de pecado só tem uma maneira confessar ele e pedir perdão a Deus e aí o caminho está livre para que você possa ser abençoado restaurado e restituído por Deus amém Deus te abençoe essa foi a palavra de Deus hoje aos nossos corações abrimos a Bíblia agora a gente vai fechar ela tá bom Salmo 66 eu vou agora para um breve intervalo como nós havíamos falado né nós vamos orar tá bom vamos voltar com você em oração uma oração de fé pela tua vida uma oração de concordância concordando com aquilo que Deus vai fazer amém eu vou rapidinho e volto daqui a pouco mais com você bem nós estamos de volta com você nós estamos aqui olhando também pela internet aqueles que estão ligados conosco nós vamos orar com você também querido pela tua causa orar com a Shirley pede oração pela sua vida espiritual vamos orar com você Camila está dizendo que está com muita agonia no coração Camila corra para Deus Deus ele é acessível onde você estiver fala Deus me acorde Jesus vem estar na minha vida Jesus eu me arrependo dos meus pecados Jesus eu preciso esteja na presença você pode agora nós vamos orar com você você pode também estar na casa do Senhor a igreja nós aqui somos a igreja evangélica Assembleia de Deus e tem muitas em Manaus então encontre uma vá na casa do Senhor porque Deus quer tirar essa agonia do teu coração não é de Deus não Deus não coloca essa agonia é uma coisa do inimigo de Deus mas Deus quer te libertar Camila Ele quer te dar paz e alegria duradoura duradoura amém? Soraya pede pelo seu filho Vinícius vamos orar para Deus libertar o Vinícius vamos orar também para Deus fazer uma obra também e abrir portas de emprego para o Rodrigo e para a Andresa que precisam de uma porta de emprego orar também para o Daniel para que ele seja chamado para uma porta de emprego também que ele precisa vamos orar crendo no Senhor nesta manhã amém? vamos orar também pelo Darli ele está agradecendo pelo programa e pela vida da pastora Raquel Deus te abençoe Darli pela atual audiência estar conosco aqui ele é do Rio de Janeiro de Campo Grande que o Senhor lhe abençoe meu irmão vamos orar também pela Isailda aqui de Manaus pelo fortalecimento assiste o programa todos os dias Deus está te fortalecendo todos os dias você está forte eu creio já está todos os dias na palavra que o Senhor te fortaleça cada dia mais amém? vamos orar neste momento Pai em nome de Jesus nós colocamos agora Pai a vida de cada pessoa aqui representada Pai em nome de Jesus Pai abre portas para o Rodrigo e a Andresa Senhor uma porta de emprego Senhor também para o Daniel Farias Senhor Tu és Deus que provê Tu és Deus que vê Pai essa porta fechada Tu és Deus que faz acima daquilo que nós estamos lhe pedindo Pai Pai nós oramos em nome de Jesus abre portas Senhor abre uma porta para o Daniel para estes dois filhos aqui Senhor do Antônio que é Andresa e o Rodrigo nós oramos nesta hora também Pai pela vida do Vinícius liberta o Vinícius Pai traz libertação completa a vida dele a Shirley Senhor abençoa ela a Camila tira essa agonia do seu coração essa tristeza Pai em nome de Jesus liberta ela nós oramos pelo Darli pela vida dele pela Isailda Pai continue com cada um Pai fortalecendo guardando em nome de Jesus nós oramos e nós pedimos e nós clamamos no teu precioso e poderoso nome Senhor nós oramos agora também para pessoas que não tem ligado mas estão aí do outro lado precisando de um milagre precisando Senhor de uma intervenção tua Senhor na saúde venha curar os enfermos aqueles que estão com dores que estão com diagnósticos negativos aqueles que estão com coração triste aqueles que estão com depressão aqueles que estão Senhor com uma situação nos seus relacionamentos Senhor seja conjugal seja familiar Pai em nome de Jesus visita cada um dê-nos fome por ti desejo pela tua presença tira Senhor toda angústia toda tristeza liberta fortalece nós te pedimos nós rogamos nós suplicamos a ti Pai em nome de Jesus nós lhe pedimos amém amém e amém é bom orar e saber que Deus nos ouve e Deus nos atende Deus responde amém fique na paz de Deus na graça dele e até nosso próximo programa se Deus permitir fique na paz amém